Colecione cartas dos seus jogadores preferidos Troque com pessoas de todo o mundo e monte a melhor equipe Fique por dentro de todas as notícias e dados do seu time preferido Baixe agora o aplicativo Eps.gg, disponível para Google Play e Apple Store Olha o Bunny, olha o Bunny, olha o Bunny Vamos ver se o time quica Olha essa jogada time, não tem como E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal Cachorro1337 Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian E pessoal, o seguinte Pra quem é antigo aí no canal, sabe que eu tenho um amigo Um amigo muito antigo que estuda comigo desde pequeno Que é o Paulo, né, o amigo do Dog Quem é da época do Minecraft, conhece, lembra dele E eu vi que esses dias, ele postou um vídeo no canal dele Porque ele tem um canal E tipo assim, ele tava parado há mais de um ano e ele postou um vídeo E o vídeo tava com o título Usei hack pra testar o Vaknet Alguma coisa do tipo Tá aqui ó, usei hack para testar o Vaknet Meu time me expulsou Eu realmente não sei se ele utiliza o hack Eu não sei porque eu não vi o vídeo ainda Então, eu falei o que? Eu vou gravar um react aqui desse vídeo E... Se ele realmente usa o hack Eu quero ver qual vai ser a minha reação desse bagulho Porque, não sei, mano Então, enfim Vamos lá ver Porque se ele realmente usa o hack Eu acho que ele fez alguma coisa errada, né Não... sei lá Não pode criticar as pessoas Mas usa o hack errado Enfim, vamos assistir aqui o vídeo E depois, no final Ou durante o vídeo Eu vou dando uma opinião Eu quero avisar rapidinho a todos vocês Que tá rolando um sorteio Tá rolando um sorteio de duas facas Uma Guts da Mask Steel E uma Falcon Blue Steel E pra participar do sorteio É só você ir na descrição E cumprir todos os requisitos Um dos requisitos É me seguir no Instagram Então já aproveita E me segue lá no Instagram Porque eu quero muito Eu chegar a 10 mil seguidores Pra liberar aquela opção De arrastar pra cima Então se você me seguir no Instagram Você me ajuda muito Mas enfim Sem enrolação Vamos aqui ver o vídeo Vamos dar um play E é nóis Vamos lá Normal O cara começa espando uma banana No começo do vídeo Vai bora lá Ok botão Ok botão Que tardado No padrão Paulinho Eu acho que muitos de vocês Devem lembrar dele Eu gravava um agudo Que ele antigamente Na época do Minecraft Já era em 2016 Com um ano sem postar Verdade Um ano sem postar Mais de 11 meses Eu acho Vídeos É Vídeos de CSGO Player Yes galera Eu tô de volta aqui Beleza Pra trazer vídeo pra vocês Então mano Se inscreve aí Se você Se desinscreveu E já tá voltando Se inscreve aí Se você é novo E tá conhecendo o canal E se você já é inscrito Deixa O canal dele tá na descrição Galera Quem quer acompanhar O trabalho do cara Eu vou deixar aí Se inscreve lá Que é da hora Então é isso galera Quem quiser ver esse vídeo também Eu tô de volta agora Depois de um ano E agora galera É o seguinte mano Pra hoje Pra volta A gente vai voltar com tudo Então Pra hoje galera Eu tenho um vídeo muito da hora Que vai ser Usando hack Mas Galera Eu não vou usar hack Pra ganhar Pra ganhar patente Nem pontuação Tá Eu ia passar o vídeo Mas vamos esperar Pra testar Testar o que? Testar o Vaknet E a Valve Sim galera Pra quem não tá ligado No CSGO Eu estou Ó galera Ele falou que ele vai usar hack Pra testar o Vaknet Eu não sei até que ponto Isso é correto Mas eu conheço ele Eu sei que ele não utiliza hack Pra jogar Eu sei Ele é meu amigo pessoal Como eu disse Eu conheço ele há Mano Mais de Eu conheci ele em 2007 Então eu conheço ele há 11 anos Então eu sei que ele realmente Não vai utilizar Ele não utiliza hack Pra jogar normalmente Agora utiliza hack Pra testar o Vaknet Não sei até que ponto Isso é justo Mas vamos ver Um pouquinho ligado Eu pesquisei antes de tudo né Pra fazer esse vídeo Eu pesquisei E eu vi que lançaram O Vaknet Galera Sim O Vaknet é um Novo método Pra É Vaknet ele não vou explicar aqui Mas é uma inteligência artificial Da Valve Que a Valve Implementou aí Acho que Um mês Um pouco mais E realmente A galera tá falando que Tem muito hacker sendo banido Vamos ver se tá sendo banido mesmo né Pra reconhecer hack Dentro do jogo Sim galera O Vaknet é um método Pra reconhecer hack Dentro do jogo E deixar As partidas mais gostosas Sim Ah que era Então Eu estou aqui Pra trazer pra vocês Uma série Digamos assim Com mais ou menos Uns 5 6 7 episódios Usando hack Pra ver se Nesses episódios Eu só pego Usando hack É mas aí você atrapalha Até as pessoas né Não Se eu usar Eu não vou ser banido E eu vou continuar Com a conta ali Sem ban né Enfim Eu espero que a gente Seja banido Porque Tomara que a Valve Esteja Trincando nos hacks Tá ligado Trincando nos banimentos Eu pesquisei a fundo E eu vi que se Eu for banido A pontuação da galera Que perdeu Ou ganhou É eu ia criticar ele Porque ele ia prejudicar Outras pessoas Utilizando hack Mas isso é verdade Se ele realmente Um dia For tomar ban Nessa conta Seja no Sei lá Daqui uns 5 dias Ou até um mês Todas as partidas Que ele jogou Serão anuladas Então todo mundo Que perdeu o ponto Porque perdeu Pra ele usando hack Meio que Não vai contar Essa derrota Junto comigo Vai ser resetada Beleza Então tipo assim O cara perdeu Uma partida Jogando contra mim Usando hack Se eu for banido O cara vai resetar Aquela partida Vai fingir que nem existiu Então não vai afetar Nada pra eles Beleza Então não se preocupem É isso é verdade E eu só tô fazendo Essa série Pra testar o vacnet Eu já falei pra vocês Então é isso galera Vamos lá Vamos começar essa série Porque vai ser da Ó ele diz Que só tá usando O hack Pra testar o vacnet Eu acredito nele Não sei vocês Mas eu espero de verdade Que ele realmente Só esteja usando o hack Pra testar o vacnet Como eu já disse Eu conheço ele Eu acho que ele não usaria O hack Enfim Pra Pra outros fins Mas vamos lá Vai ser ele realmente O hack Porque eu não tô acreditando Ainda que ele usou o hack O no flash Beleza Seguinte galera Estamos aqui no mapa já Peguei um mapinha mirage Aqui básico né Pra gente jogar e tal Já liguei o wall E o glow Beleza Tô com o bunny hope Também ó Pra vocês verem E é isso aí galera Vamos lá O nosso intuito aqui É tomar umas denúncias Pra ver se a gente Tomar vac O quão rápido Mais possível A gente vai ver aí Se a valve tá preparada Para os cheaters né Vou evitar ficar matando Eu nunca usei hack Na minha vida E eu nunca vi um vídeo De alguém usando hack Eu tô surpreso Porque eu imaginava Qualquer coisa Menos que fosse assim pessoal Tipo não ganhar muito ponto né Quero evitar tudo Quero evitar tudo Menos o banner Porque aqui a série É pra tomar ban Aí vou entrar nessa aqui E eu liguei o Aqui a gente percebeu Que ele Sem querer Ele falou nada com nada Ele falou que Não vai Vai tomar cuidado Não deixar na cara Que tá usando hack Pra evitar o banner Porque o objetivo da série É tomar o banner Então Eu não tô entendendo nada Mas vamos lá Ele sabe que o cara Tá lá Vai fazer um Hizinho Na cara Ainda tirou metade Da vida do maluco Esse prepare Deu na cara Nossa Faz um barulho legal Mano Olha que da hora A impressão minha Faz um barulho diferente Faz um barulho da hora Eu curti esse barulho Queria baixar o hack Só pra ter esse barulho No meu jogo Mentira Mas aí tá muito na cara Que ele tá de hack Ele vai pra cima dos caras Ignorando todos os spots Mirando Tá sabendo disfarçar Mas Cara Foi tentar pular rato Já tomou pro hack ali Meu Deus do céu Vai vir outro Eu não tô acreditando Que o Paulo tá fazendo isso Mano Meu Deus do céu Ó Ele ignorou o cara ali Que tava no bombe Ele sabia que tinha um cara no bombe Né Eu pelo menos vi Olha isso Mano Meu Deus do céu Galera Assim Eu não apoio o uso de hack Não apoio o mesmo Mas Se ele realmente tá utilizando Com o intuito De fazer uma série Pra testar o vai O macnet Eu acho que tá ok De boas Porque se ele realmente Vai tomar ban Porque pelo que eu tô vendo aqui Parece que ele pegou essa conta Já pra tomar ban Só pra fazer essa série Meu Deus do céu Ó Ele abre o pixel Mirando Vai tomar ban Rapidinho Se cair no overwatch Vai tomar ban Se cair no overwatch Vai tomar ban de primeira Se cair no overwatch Já era Mano Boa Boa O cara tá de hack Se cair no overwatch Eu vou pelo menos Eu vou começar a varar já Mano Porque eu tô com medo Dessa partilha não ser boa Então já vou começar a varar Que os cara denunciem Começar a varar Mano Vou começar a varar Que o bagulho é louco Ó o cara Tentando na base de desert Ó Ó que safado Meu Deus do céu Eita Frela Ó o bunny Ó o bunny Ó o bunny Se isso cair no overwatch Ele vai tomar um ban Na hora mano Ó O cara denunciou Do time dele Zina é hack Tá abonando Ó O time já denunciou Olha isso Olha isso Nossa Que lindo Muito na cara Que tá de hack Mano Ah na smoke Mano Assim Ele tá realmente Jogando pra tomar bubble Que eu tô comendo Nossa Agora Sério É agora esse daí ficou na cara Esse ficou na cara Esse não tinha o que falar Mano Esse não tem o que falar Olha isso Não tem o que falar Mano Ó o cara Os cara voltou pra kickar ele Vamos ver se kicka pelo menos Porque o time sabe que ele é hack Por essas jogadas Vamos ver se o time kicka Olha essa jogada time Não tem como Ah para mano Não tem como não Nossa Que bala O time não vai kickar velho Sério que o time não vai kickar Mesmo ele tendo de hack É sério mesmo que o time O time não kickou velho Agora vamos ver se kicka agora Botou pra me kickar Não, 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 não Que cara Que cara o maluco É Então Complicado galera Muito complicado Porque é o seguinte Ele É Usa o argumento Que tá usando o hack Pra testar o vaqunet E realmente Como eu já disse Eu conheço ele Eu sei que ele não usa hack Pra jogar E já que ele vai tomar ban Um dia Todo mundo que foi prejudicado Por conta dele Meio que Tipo Vai voltar O valve não vai mais tirar a pontuação Porque perder a partida Porque era contra hack Enfim O vaqunet Realmente muita gente fala Que tá banindo E tudo mais Só que até hoje Nunca Nunca Ninguém Testou na prática O que ele tá fazendo É testar na prática É certo? É errado? Não sei Cada um vem de uma opinião De qualquer forma Eu vou deixar o caladinho Na descrição Vamos ver ele Ele disse que vai postar Um segundo episódio Um terceiro episódio Um quarto episódio Vamos ver Vamos acompanhar essa série Pra ver se ele vai tomar o ban No segundo episódio já Ou se ele já tomou Não sei Vamos acompanhar essa série E denuncie a conta dele Porque a gente tem que ver Se realmente o vaqunet Tá funcionando Demorou? Lembrando Se vocês querem que eu faça Reacto de outros vídeos Aí do YouTube De CSGO Mano Digam nos comentários E todo mundo Comenta nesse vídeo Deixa eu pensar Uma hashtag Pra gente comentar nesse vídeo Hashtag Vaknet Comenta aí Todo mundo Hashtag Vaknet E vamos ver Se esse cara Vai tomar o ban Ou não Vamos ver se o vaqunet Tá funcionando ou não Lembrando que aqui no canal Tem vídeos todos os dias Às 19 horas Então se inscreva Ative o sininho E passe aqui Todos os dias Nesse horário Pra não perder nenhum vídeo E é isso aí Manos Eu e o Rio Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Cachorro 3, 3, 7 Falou!